Fala galerinha que assiste o meu canal, e aí meu Gego, como é que vocês estão meu nigg? Vamos começar aqui mais uma live aqui pra vocês, fazer uma live aqui gente, uma sala personalizada com inscritos, pra poder recrutar a gente pra Umbruela, estamos precisando de play, bom, uma salazinha personalizada, eu vou estar verificando, não só quem ganha, gente o gráfico tá no baixo porque está travando demais, o jogo tá muito grande, então o gráfico não estranhe o gráfico, o gráfico realmente está no baixo, não vai dar pra jogar no Ultra, eu vou colocar no Ultra, no Ultra não, vou colocar aqui no padrão, tá vendo que tá sem efeito nenhum, tá sem efeito nenhum, então calma aí, deixa eu abrir aqui a live no PC, pra mim é poder acompanhar o pessoal que tá assistindo, já vai deixando o like, já vai deixando o seu joinha, viu gente, já vai deixando o seu like, o seu joinha aí que a gente vai assistindo, e aí Laura Vitória, Biel Free Fire, já tinha um tempo hein mano, que eu não fazia live, caraca mano, Robinho RJ, recruta eu, kkk, como vai ser o recrutamento, quer entrar na Umb né Zé, eita, olha só, já deixando aí um dislike gostosinho no azeite, bora lá, como é que vai ser gente, deixa eu ver quantas salas personalizadas eu tenho aqui, eu tenho três salas personalizadas, mas eu vou logar com a outra conta, olha o Cauã aí ó, fala Cauã, meu lindo, eu quero aí Gold Guard, bora bora gente, quem quiser entrar na sala personalizada pra poder, primeiramente vão ver aí o pessoal que tá entrando, vai ter, vou fazer aqui a sala personalizada, desculpem o gráfico gente, o gráfico tá um pouco ruim, eu vou alterar aqui só hoje, colocar no padrão, o outro não tem como porque, deixa eu ver se vai dar pra ficar, aí dá pra rodar de boa, mas eu não vou jogar, salva, valeu pelo app de desbanir o ID gostoso, obrigado meu lindo, Henrique, o cheiro, então vamos lá, como é que vai ser, eu vou estar recrutando, eu não vou jogar, eu vou ficar só observando, e boa sorte pra quem for tentar aí galera, quem quiser entrar aí, tá bom, é só me avisar aí pra poder estar participando, aqui o ID da sala é, eu não sei se eu logo a outra conta, ou eu logo a outra conta, ou eu logo a outra conta, não sei, quer dizer, bora jogar o modo clássico aqui, não tem como me escutar, quem quiser jogar o modo clássico aí, ó, você só tem 3 vitórias solo, d17, você só tem 3 vitórias solo, o duplicador, contas, mas o único ruim é que eu não consigo duplicar a conta, salve gatão, e aí K1 meu lindo, como é que você tá mano, tá na NimoTV, não, não, ó, meu ID gente, se você quiser me adicionar aqui, meu ID é esse daí ó, 808902377, esse é meu ID, me ajuda a pegar mestre Rodrigo, tamo junto é nóis mano, adicione aí que eu ajudo aí, 80, eu vou botar meu ID aqui pra vocês, quem quiser me adicionar, pode adicionar aí que depois eu ajudo aí a galera, tá bom? gente, eu tô de uma 4 aqui, infelizmente, não estou jogando muito, estou parado já tem um tempo, 808902377, salve Jonathan, eu vi agora Alan e Hilton, como é que tá, errei tipo, não consegui duplicar, tela nem, não entendi, vai, a sua pergunta é de verdade Jonathan Martins, tamo junto mano, tamo junto é nóis, eu creio que vai travar, eu creio que vai travar no Ultra, quer ver ó, vamos jogar aqui uma partida aqui pra vocês verem, vou botar aqui um Solo vs Squad, se tiver fazendo barulho de vento aí gente, tô na nóis aí tu, pô Jonathan, tô mano, tô fazendo recrutamento, mas como vai, como que eu vou fazer, ó presta atenção, aí ó, tá vendo, tá dando essa travada monstrual, demorando pra entrar no jogo, tá vendo, ó, já entrei com 19 segundos e tá travando, ó, tá vendo, ó, é porque justamente está no Ultra, agora em vez de facilitar pra gente o player, ó, meu celular não é um celular ruim, tem 4GB de RAM, tem 120 de memória interna, é um celular muito bom, cara, só que o que acontece, beleza, Diablo, mandei convite, meu nick é FNX, Bac, beleza, vou adicionar vocês lá pra jogar aqui uma partida, tá vendo, bonitinho aí que dá pra jogar e tal, os tudo mais, ó, no Ultra o gráfico fica bonito, só que fica travando, velho, aí pra mim não é vantagem, tá ligado, e o pai tá em primeiro lugar no Hall da Fama, eu vou morrer rapidão aqui, eu vou morrer rapidão aqui pra jogar com o pessoal, se você me pagar um salário, eu jogo pela sua guilda, Alan Martins, primeiramente você não tem nem lugar na guilda, brincadeira, estou zoando, gente, vai, vai ter sala personalizada, eu vou logar aqui a outra conta aqui pra gastar a sala personalizada aqui, beleza, tá travando, eu vou morrer, tá travando, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, velho, tá travando muito, tá lagando muito, o jogo de vocês tá assim, tá rodando só no normal mesmo, se tiver deixa aí nos comentários aí, deixa aí, pra mim ficar sabendo, porque o meu tá muito ruim, o louco joga na cara, tô zoando, Alan, tô de sacanagem, macho. A vida não é fácil, ele tá vendo as arruelas, eu vou morrer, tá travando, ah, o jogo vai bugado, vai perder um pro no Free Fire, ah, o cara, tio, o louco na cara, tio, pois é, não dá pra jogar assim, mano, eu vou ter que deixar no, 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 não vou ter que deixar, lógico que é clássico, tá doidão, né, jogar além naquilo, jogar além no, a, 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 jogar lendo aqui o chat aqui não é fácil não, filho, tá loucão do pão, cara, tinha já uns, tinha já uns 10 dias, filho, que eu não fazia live, que eu não mexia com live, então vamos lá, sem mais enrolação, mano, sem mais enrolação, eu vou deixar aqui no suave mesmo, porque, daquele jeito lá o jogo não roda, velho, não tá rodando no jogo, entendeu, demorando é demais, então vamos lá, eu vou criar aqui uma sala personalizada, vai ser solo, viu gente, a senha, 31, 32, 33, beleza, vou colocar aqui, ó, recrutamento, Umbrella, vou colocar só recrutamento, que não cabe o resto, ok, 8 participantes, munição infinita, não, assistir pós-morte, sim, munição infinita, não, mercadoria, habilidade de personagem, sim, tempo no mapa, dia, dano de queda, sim, airdrop, não, vou tirar airdrop, veículos eu vou tirar, beleza, então, número de espectadores, só eu, EP também sim, deixa assim, belezinha, então vamos lá, vamos criar aqui a sala personalizada, esse é o ID, gente, esse é o ID da sala personalizada aí pra fazer o recrutamento, ok, a Murola tá recrutando, temos 48 players hoje, entendeu, a maioria já tá prestes a pegar mestre, e aí alguns já pegaram já, então, tá fácil, 35, 5, 1, 8, 9, esse é o ID da sala, o ID, a senha é 31, 32, 33, ok, quem quiser entrar, tá aí, top de linha, vou estar esperando aqui entrar, só vou começar quando tiver uma quantidade boa de pessoas, eu não vou recrutar, é, não vou recrutar a pessoa, gente, não porque ela ganhou a partida, entendeu, eu vou recrutar pela jogabilidade da pessoa que tiver, ok, ó, o Bruninho já entrou, eu não vou jogar, eu vou assistir, Kaique já entrou, Cláudia Rosa, tá bom, Cláudia, eu vou te esperar aqui, ó, FNX, BAC MP40 já tá aqui, LTK, Pennywise, já tá aqui, não, mano, isso aqui é recrutamento, só é pra entrar, quem quiser, quem estiver afim de entrar, ah, tá, não, tá tranquilo, chama galera, chama geral aí, os amigos aí, manda convite aí, tô na sala, sou o 3, beleza, mandei já, pronto, Cláudia Rosa, ah, não é Cláudia não, não, senta lá, Cláudia, ah, é Jonathan Martins, foi mal, mano, LTK, Pennywise é eu, beleza, mano, manda convite pra mim, Rodrigo, Clash Gamer, quem é tu, Clash? Manda convite pra mim, Rodrigo, dá uma chance na moral, mano, vai depender da sua jogabilidade, cara, entendeu, eu tô precisando de jogador top, A5, Gulbud, bora lá, Lorde, Henrique, tirei não, Jão, Ó, Zaque Ângel, tá aí, ó, Deixa eu ver aqui, eu não sei se você chama o pessoal da Umb, Calma aí, deixa eu ver aqui, o pessoal da Umb, se eles querem participar, Deixa eu ver aqui o que esse pessoal quer, Ah, depois dá uma olhadinha lá, mano, dá uma olhadinha lá, Oxe, tá doido aí, Diablo, tirei não, dá uma olhadinha lá na minha música lá, que eu fiz lá, pra vocês verem, top, ficou top de linha, depois eu vou cantar aqui, pra vocês verem, ficou top de botar um beat aqui, cantar pra caralho, Olha só, é, Deixa eu, Eu não dou como de fazer duas coisas ao mesmo tempo, velho, eu sou muito, Eu sou muito, é, como é que fala? Bugado, Reginaldo, Caique, Entra aí, gente, sala personalizada, bora, bora aí, ó, Ó, o pessoal da Umb aí vai entrar, ó, Qual é assim, a mesma ideia, eu nem lembro mais, ó, Deixa eu ver aqui no chat, Agora, Olha o diabo, Vou sair pra ver se eu entro de novo, Esse cara é engraçado, Ah, é, o Diablo tá lá, tá aqui mesmo, ó, Zang Angel, Não colocou a tag da guild ainda, hein, Baitola? Vou sair da guild pra ver se eu entro de novo, Reginaldo, Faria, pode, mano, com certeza, Ah, música, mano, ó, curte só, Não, os moleque é de boa, Olha só, Eu fiz uma música aqui no YouTube aqui, Que o pessoal tava pedindo pra eu fazer, Cara, ficou muito da hora, Representou a minha história, tá ligado? Não sai da live, Continua na live aí, Pra vocês telar os caras, Eu peguei esse beat aqui, ó, Eu nem sei se pode botar a base de rap Aqui, ó, Base de rap Underground Kings Eu peguei do canal do pessoal do KZG Music, KZG Music, O pessoal aqui, ó, Eu peguei esse beat aqui deles, ó, Lógico que eu pedi autorização, né, lógico, Não sei se vai dar pra escutar aí, Calma aí, Curte só, curte só, Ó, Fala galera aqui, Assiste o meu canal, Vai logo se inscrevendo, Ouvindo esse beat instrumental, Acha que foi fácil, Crescer assim do nada, Família bem humilde, Desde cedo na quebrada, Molecada mais humilde, Na rua, Jogando bola na esquina, Paz de nego de revólver e pistola, Faz menos de 5 meses, 14 mil inscritos, Vários vídeos de uma vez, Jogo Free Fire, Mais ou menos, Os dois anos, No começo eu era ruim, Sem nível em mulambo, Eu tentei de tudo, Aterrar que eu usei, Na décima temporada, Com a conta suspensa, Fiquei, Eu tentei, Eu entrei em várias guilds, Mas ninguém me aceitou, Todas que eu entrei, Os donos me recusou, Só porque eu era ruim, O que eu estava fazendo, Eu vou te perguntar, Hein, Quem nasce sabendo, Saí de todas elas, Não quis nem saber, Só no Youtube, Inanima o chefe, Saí de todas elas, Não quis nem saber, Trenei vários dias, Até desenvolver, Hoje estou safo, No Free Fire, Eu esbagaço, Aqueles que me humilhavam, Hoje nem dou o espaço, Minha própria guilda, Ambruella, Só moleque humilde, Minha família, Quarenta integrantes, Quarenta mestres, Coloca a música não, Vai dar strike, Dá strike não, Autorização total, Deixa eu ver, Se vai ter mais alguém aqui, Minha dede lá mano, Sou o GSW Apollo, Beleza, Já tem uma quantidade de gente, Mais ou menos aqui, Não tem como colocar, Deixa eu ver aqui, Número de jogadores, Colocar só 20, Ok, Confirma, Já tem 16, Já está quase completa aqui a sala, Falta só, Eu vou liberar a sala aqui, Por alguns segundos, Para poder entrar, O resto do pessoal aí, Para a gente finalizar, Ok? Ok, A maioria já está aí dentro, O pessoal já está aqui no grupo, Então bora entrar aí, Todo mundo aí, Link da Nimo TV, É só procurar lá, Por Slon Seac, Slon Seac, Slon Seac, Assim ó, De jeito aí que eu coloquei no chat, Do negócio aí, Beleza? Então vamos lá, Está aí o pessoal da Umb, O Boruto está aí, Eu vou estar assistindo, Avaliando o pessoal, E boa sorte a todos, Quem entrar aí, Eu vou tentar entrar em contato com vocês, Está bom? E estamos juntos, É nós, Eu vou adicionar depois vocês aí, Vamos começar, Oh, Wizard, Então vamos lá, Então vamos lá, Não conheço, Não conheço, Não conheço, Olha, O Victor está aqui, Da Umbroela, Então bora para cima, Bora para cima, Insano, Concentração total aí, Que essa é a chance, Gente, Ah, O link, O link da descrição, O link do, Do, Da Animo TV, É, É só colocar SlonSeac lá que aparece, Fih, Só colocar assim, SlonSeac, Vai, Vai, Zilz, Ó, Tem dois aqui, Miguel, Caiu uma pancada em Kloctal, Deixa eu ver, Acho que o Miguel, Ixi, Vai tentar pegar para ir lá para a Centosa, O Miguel, O Duque já está lá do outro lado lá, Então os dois vai se pegar ali na frente, Beleza, Mohamed, Tamo junto mano, É nóis, Segue lá também no Animo lá, Ó, O bicho já pegou mestre já, Essa temporada, Tá com a blusa de mestre, E já vai deixando o like aí galera, Que foi chegando agora, Acho que, É o Miguel, O Miguel está ali do outro lado, Ele não viu o Duque, E o Duque não viu ele, Não é possível que ele não veja, Ó, O Boy já matou um já, Deixa eu ver quem foi, Foi o pontinho, O Boy matou um, WK Land, Langer, Já matou um também, Ó, Eu tirei o município infinito, Ainda ficou essa bosta, Vocês viram lá né, Que eu tirei a município infinita, Não viu, Cadê o Miguel, Não sai nada daqui, Não, Achei para os outros lá, Ó, O mestre lá, Olha o bicho da ombi rapaz, Que é ombi compadre, Bota para moer meu filho, Vou fazer que não ia sair nada, O gráfico horrível, Mas se não for assim, Não vai, Tem um ZKzinho ali, É, Aparentemente o GAT aí, O Boy joga bem, Conseguiu fugir da morte aí, Quem será que está ali em cima, O ZK Angel é da Ambruella, Está ali dentro ainda, Ih, Tomou costa, Não sabe subir capa, Aí tem dois, Um do lado, Do outro do outro, Ó, O umbivito está aí, Está bugado o mapa, Essa bosta, Rapaz, Rapaz, É para cima, Cara, Morreu, O Dutra matou o Boy, Ficou com quatro de vida, Mané, Renga, Tem um em cima aí, Viu, Dutra, O Boy já morreu aí, Jogou muito, O John morreu também, Ó, O WK Land aí, Já matou dois, Já, Kaique matou um também, E o Victor está aí, Rapaz, Ó, O ZAQ Angel também, Dá Ambruella os dois, E o ZAQ Angel tem que trocar essa tag aí, Colocar a tag da guild, Fala Boruto, Quando você começou a sala, Eu estava aqui no YouTube, Aí você começou, Eu entrei no Free Fire, Mas apareceu que a sala já estava jogando, Eu queria fazer o teste, Ok, Mohamed, Tranquilo, Vai ter outra sala, Beleza, Relaxa, Boa tarde a todos, Boa tarde, Meu filho, On Story Sport, Tamo junto, Quem é Ambruella Boruto? Ei, Eu não estou nem aí, Se eu vou tomar strike, Nesse vídeo aqui, Eu desculpe, Mano, Eu estou viciado, Numa peste do A Música, Que é lá, 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 Eu não vou botar ela aqui, Não, Senão eu vou tomar strike, No vídeo, Eu vou tomar, Quer ver? A munição está infinita, Eu sei, Eu tirei, Mano, Você viu lá no começo do vídeo, Eu tirei, Mas deixa, É bom que assim também está bom, Flaviele Afonso, Como é que você está, Flaviele? Nem chamou, Eu vou, Fica aí que eu vou chamar você para a próxima partida, Tá bom? Gente, Já vai deixando aí, Viu? Aqui é, Aqui é telado, Aí, Ah tá, Correbro, Escreve direito, Buruto, Você tem que deixar ativação, A opção de munição, Você tem que deixar ativada a opção de munição, Mas por que? Isso é para desativar, E quando desativa, Faz ativado, O jogo bugado da peste, Zaqueonjo aqui não matou ninguém, Por enquanto, Ó, Por enquanto, WK Legend, Joga bastante, O Vitor Dog morreu, O pessoal já morreu, A maioria, Ó, O Dutra também, O Dutra joga bastante, Não sai da sala personalizada, Gente, Não sai, Fica na sala aí, Ó, O Zaqueonjo aí, Ó, Dá uma bruela, Você não vai fazer isso, Vai cara, Ah tá, Mano, O cara tá, Tá orando na hora, Véi, Ó, Olha o Zaqueonjo lá, Olha o Zaqueonjo lá, Olha o Zaqueonjo lá, Olha o Zaqueonjo lá. A Zaqueonjo lá, E o Zaken já pegou, só mais um tiro morria, você não vai fazer isso não, mentira que matou ainda, ah não Zaken, classificado em, olha o Vitor, ficou operando, tretando, o Vitor tá tretando, faz teu nome Vitor, tem vergonha na cara, não cara, matar o cara na granada é sacerdote, o que é esse doido, tá levando uma porrada de bomba Vai, vamos fazer mais uma só, fazer só mais uma sala pra teste A Ambro, ela só tem 3 vagas Não subiu capa, tentou subir capa, vai levar de bocão Não deixa não, se tu levar de bocão, olha o cara fugindo, dando olé no Vitor O Vitor vai deitar, não acredito não Tomou, tomou, Zé Costinha Não, deu costa e é pedir pra morrer Opa Tá fazendo duplinha que eu vi, hein Beleza, Boruto, então já vai montando aí já, que aí já vou passar sem o ID pro pessoal entrar, beleza? Agora é hora de jogar, mano Esse cara é traiçoeiro, fi Boa O bom de munição infinita é que melhora a movimentação da pessoa, cara Melhora a movimentação Além de matar três já, ó Será que ele que tá aí, subindo? É, não É o mestre Ó O Langer já matou quatro Ele sabe puxar capa, hein O Langer matou quatro O Nasa Minota dois Ó, o Nasa Minota dois O Dutra dois O Langer morreu Foi o Dog que matou ele Cadê o Vitor? Vitor morreu também Então, gente, o que que eu vou fazer aqui agora, ó Esse diabo é fresco O Eu vou colocar aqui, ó Dessa partida aqui Eu vou chamar no privado e vou fazer uma oferta Vou fazer uma oferta pro Langer Tem que pegar o ID do lado Langer É, dessa partida foi só o Langer só O Langer joga muito O Nasa Minota é Bult Esse matou só um Só vamos ver ele jogando A jogabilidade dele Ai Vamos ver o llor do Langer É To Fluido Eu vou Que legal A rica A churidade Vou chamar o Lendia O Alnazaminota matou o Alnazaminota O Alnazaminota matou o Alnaz Flavielli joga muito Mito Mito do Free Fire Pô, ex-bruninho Vai pra cima, chefe Você vai ficar aí, quanto tempo? O cara tá te telando lá de cima Flavielli joga muito Você é doido? Não sei Tu joga demais Oh, Henrique, eu posso te fazer uma proposta, mano? A única coisa que eu posso fazer por você É te dar um prazo pra você trocar Entendeu? Pra você trocar o nome É que nem o anjo O anjo ele tá dentro do prazo ainda pra trocar o nome, tá ligado? Ei, diabo, e que dia que tu vai trocar aí A botar a tag da guild? Olha o desespero É, mano Eu vou quitar dessa partida aqui Não vou ver nem quem vai ganhar Ou vou esperar? Deve esperar, né? Pra ver se muda alguma coisa Enrolaçamos Que isso? Vai morrer pra safe, mas não troca tiro Pois é isso que eu tô falando Eu não tenho essa paciência também, não Henrique, eu vou Tu que é o O O bichinho, eu esqueci o nome Ah, mano Sério mesmo, filho Eles só vão se enfrentar porque tá fechando Porque se não fosse fechar Eu ia ficar o dia todo nessa frescura aí, ó Nossa, mano Vai morrer pra safe, mas não morre um pro outro Olha Que que eu disse? Vai morrer pra safe, mas não mata um a outro Deus me livre Tá louco, tio Né? Tá louco Lendia Beleza, vou te adicionar aqui agora Aqui, relaxa aí E aí Performa porque eu deixei aqui agora Eu não vou te adicionar aqui agora Ai você vai nunca irIELds E aí Aprende E aí Não foi já acessado aqui? Primeiro eu vou chamar aqui e adicionar o Nase Galera, vai ser 33-358 O ID da sala é esse daí, a senha é 33-358 É a senha, 33-358 Descrição do vídeo, por gentileza, que você vai saber O ID da sala é 3-35529-26 Esse é o ID, a senha é 3-3-358 Será que essa é a senha? É porque ninguém está entrando? Calma aí, deixa eu dar uma olhada de novo aqui 3-3-3-358, é isso mesmo Eu vou dar mais uma observada em geral, quem estiver jogando Rodrigo manda um convite lá da guilda Aí, mano O ID da sala é 35-529-26 A senha é 3-3-358 A senha é 3-3-358 O Nase Minota está aí de novo, ganhou a dor da partida passada Só vai pra cima, Nase Não fica nessa de camperar não, mano Mete o peito, dá o capão, sobe capa, puxa a mira pra cima Não tem medo de ser feliz não Assim que mata Entrei, Shark Cadê Shark? Tô aqui Shark? Shark Tá aqui não Shark Shark Black Gancho Apolo Berlim Lendia WK Lendia Futuro membro da Ambruella Já contratado hoje mesmo Faltou um minuto antes de começar a sala Mohamed Pra me entrar no Free Fire Entrei Beleza, Jackson My Lynch Gente, esse recrutamento é pra Ambruella, mano Vamos entrar aí, pessoal Galera Geral É pra geral cair É pra geral cair, por favor Geral cair lá em Clock Tower Clock Tower e PEC Vou fazer Edu Mais o Victor Ambruella Beleza, reganha Vou nos dados móveis porque o wi-fi tá triste Cláudia Rosa Beleza Carla Carla Gabriele Desculpa, Carla Eu te chamei de Carlos Carla Gabriele Recrutamento Ambruella Carla, qual o seu nick, Carla? Cláudia É, não É, porque tem duas Tem a Cláudia Rosa e a Carla Gabriele Salve, Carla Gabriele Salve Olha, as mulheres Se eu jogasse eu ganhava Esse Merda Credo, Carla Credo, Carla Que boquinha suja sua Quem quiser participar, mano A senha É É 3, 3, 3, 5, 8 O ID É 3, 5, 5, 2, 9, 2, 6 Carla É É sala personalizada, meu querido É A senha Ó, vou botar aqui, ó A senha 3, 3, 3, 5, 8 O ID da sala É 3, 5, 5, 2, 9, 2, 6 Sena Neto, sou boot Eu também, Sena Não é personalizada É É É Teu pai aqui passando na televisão Beleza, Flavio Entra aí, mano Pra nós tirar uma brincadeirinha aqui Essa que eu não vou jogar, não Vou ficar só observando Pra recrutar o player Tá faltando só 5, gente Pra gente começar Entra lá, entra lá, entra lá O ID é 3, 5, 5, 2, 9, 2, 6 E a senha é 3, 3, 3, 5, 8 Gente, entra aí Pra gente completar logo isso aí Tá faltando só 5 pessoas Pra completar os índices E vamos começar logo Essa partida aí Já, já Calma aí, Boruto Segura as point Boruto tá aqui, ó Umbi, Boruto Umbi, Victor São os dois da Ambruella E aqui tem também aqui, meu querido Ó O novo integrante da Umbi Aqui, ó Lendia Joga muito Ô, mito Representa aí, viu, Lendia Faz teu nome Fazer um contrato Pra você aqui Pra Umbi Victor Silva É sala personalizada, meu querido É, meu pai Calma, deixa a Flavio entrar, Boruto A Flavio é entrando Você pode começar Calma aí, deixa eu ver se o O Picão tá mandando me chamar Cauã Henrique chama lá Jogame Tá faltando eu aí Entra então, meu chefe O ID da sala É esse daí E a senha simples Flavio já entrou Já começou a partida E vamos pra cima Então vamos começar aqui Mais uma seletiva Insana Só moleque bom Aqui da live Pessoal que tá observando Que quer entrar na Ambruella Esse vídeo Que eu tô fazendo Essa live que eu tô fazendo É somente um teste Então, vamos que vamos Ó Umbi, Boruto E Umbi, Victor Tá aqui, ó Os dois da Ambruella Esse Isaac Suspense E Xijão Games Aí deu ruim, hein, chefe Bora lá Cadê a Flavielle? Flavielle 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 Pulou ali no Rome de Bimazaki Pec O Pecão Tá aí Mais Eletrica O Black ainda tá dentro do avião Acho que ele vai pousar lá na casa do Aquaman Credo O cara vai cair lá no outro lado Falei pra cair na Pec O Boruto e o Victor Tá em Hangar. Gente, presta atenção O Boruto e o Victor Estão em Hangar Ó O Boruto tá com esse dinossauro aqui Não consegui entrar, pois eu saí sem ele, hein, olha uns caras, ih, o Boruto tá paradão, parecendo a Atari, beleza, Zack Angel tá lá na PEC, ok, Nasaminota, ele é um mito, de se esconder, por enquanto que o pessoal só tá soluteando, ó, o Bimazaki, T-Sweep, sempre tem gente, ó, o Shark tá aqui, ó, na Clock Tower, também ouviu o que eu disse, pra cair na Clock ou então na PEC, é, It's Garu, ITS Garu, tá aqui no observatório, ó, o Apolo, ó lá, o Apolo tá indo em rumo ao infinito e além, Berlim, caiu lá no Bimazaki, opa, tá rolando treta aqui na Clock Tower, Clock Tower, PECAM já matou Bielzeira, o Shark também já foi finalizado, o Shark morreu para o, para o Gaúcho, o Gaúcho matou o Shark, vai lutar ele lá, cara, ih, caraca, moleque, Apolo meteu o balaço no Gaúcho, moleque, tá, poxa, Apolo, capão, beleza, o Shark já foi, ó, o Apolo aqui, ó, ele tá achando que tem alguém para ali, mas não tem absolutamente ninguém, Berlim tá pra lá de cá, o Black tá pra lá de cá, da, 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 Busshire, Clock Tower, o Doug tá em Clock Tower, Picão tá em mais elétrico, Flaviellen, a Flaviellen tá lá na PEC, ó, Flaviellen é mito, toma cuidado com essa menina que ela só sobe capa, fio, tá ali na Clock Tower, destruiu o barril para não morrer para o barril, porra, Gaúcho matou um e morreu o Gaúcho, tem alguém lá com ele? não, quanto a mais elétrica? Vamos lá. Fez a granada certinho. Boa. Drogado matou o moleque no lado da granada. Sacanagem. Berlim morreu. Berlim morreu. Apolo que matou. Ah não. Foi o... Penweiser. Matou o Berlim. Matou na granada. Cadê o Apolo? Garu. Minota. Deve estar lá. Olha. Está em clock Minota. Cara, tem um cara que ele está mocado. Olha. Sinube. Sai daí o seu boot. Boa. Matou o Boruto. Beleza, Henrique. O Victor matou o Naze Minota. O Victor matou o Naze Minota. Aí está, né? O Picão está partindo agora para a Factory. O Victor está ali na parte de baixo. O Boruto já morreu. Tamo junto ai, diabo. É assim mesmo, normal Também odeio morrer pra Zé Costinha Zé Costinha não foi feito pra jogar Zaque Anjo Tirando o costinho em cima da placa Pé no oeste, tá aqui Opa Quem é que tá tretando ali com Black tá correndo Igual o Exenbolt Com medo de morrer pro Apolo Nossa Vitor morreu Ó o Black Papua Kill Ó lá O Black Papua Kill do Pan-Wizzer Pan-Wizzer Papua Kill do Pan-Wizzer Drogado fez 3 kills E eu não vi isso Vai Henrique, vai sim Fala Juninho Meu lindo Como é que cê tá cara Sumiu Drogado matou 3 Olha Pan-Wizzer matou o Black Pan-Wizzer Sei lá o nome desse cara Pan-Wizzer Matou o Black E eu tô vendo aqui que o Drogado Ele tem noção de jogo Ele tá pegando primeiro a A safe Pra depois matar Passou Henrique Passou sim Mano Você já vai ser contratado Pra Ambruella Tá ok Você Vamos ver se eu consigo falar Com o Drogado E com o Pan-Wizzer 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 joga bem Mano Matou 3 já E é porque o Black Ainda roubou Um kill dele Era pra ter matado 4 Aí sim Juninho Aí sim mano Depois bora jogar uma mano Esse negócio aí Deixar pra lá Vamos jogar Free Fire Creda Flavia Morreu Nem vi Deve ter sido bem Drogado Que matou ela Olha O Picão tá aqui Drogado tá aqui E SW Apollo Tá aqui Um cara desse aqui É muito Sem futuro Drogado Quem tá na ponte É uma porra Drogado tá aqui E aí E aí E aí E aí E aí Pennyweezy joga muito, matou picão Cheguei, vai ter mais sala Dark Ranking Pennyweezy se ele quiser tem vaga na guild, viu gente Pennyweezy tem vaga na guild, garantida Vou oferecer pra ele aí pra ver se ele aceita Aí um jogador corno caône Papou mesmo Black, safado Apolo Ó, o drogado, gente Ó, o Apolo, o Apolo tá bem ali O Zac Anja E o Pennyweezy não Ó O drogado Joga muito, Apolo Pennyweezy Arregaça Agora só tem três, gente Drogado E o Apolo E o Pennyweezy Pennyweezy E o drogado Já passou no teste Se eles quiserem uma proposta Eu faço a proposta Eles estão contratados pra Umbrella, viu Drogado 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 Pennyweezy E o Apolo Esses dois jogam muito Vou chamar Só que aí tu vai tomar de bocão, né Drogado Já era pra ter Subido o capo aí Deixar o cara rodar de jeito Só que Pennyweezy não é besta, né Ele tá com gel Eu acho que ele não tá olhando lá pra guarita Essa seria a hora exata Para o RPG E o drogado Subir capa nele, né Mas Aparentemente Ele Ele não quis Sacanagem, né Juninho É, agora o drogado Se lascou, fi Porque o melhor posicionamento É do Pennyweezy Né Drogado Tá lá na guarita Pennyweezy Tá seca E o Apolo Tá do ladinho Do Do Ó, o Apolo Ele já viu Ele sabe puxar a capa Então Ixi Pennyweezy Vai tomar cortinha Não Pennyweezy É ligeiro O cara é safo Pennyweezy Matou Apolo Agora é Drogado E Pennyweezy Será que o Pennyweezy Vai na panela Gente, agora entenda O que que é ruxar de verdade Ruxar de verdade Não é aquelas bagaceiras Que o O Nasaminote E aquele outro cara Tava fazendo, não Entendeu Ó, jogou uma granadinha Pá, botou o gel na mão Puxou a capa Não foi Já tá com mais da metade Acabada É só Aê, meu querido Ó, Pennyweezy Pennyweezy E drogado Pennyweezy E drogado Vaga garantida Viu, gente Que legal Verso Que legal Olha Que legal Que legal Que legal Antes Basamente ¿Qual Eles Enscre E Vide E F量 E agora, como é que eu faço para chamar? O que é isso, Cláudia? Não, jogou mal não, tá doido? Mohamed, me fala seu nick, Mohamed Eu sou Penny Weasley Ok, Mohamed Meu chefe, você e o drogado tem vaga na Ambruella Me passa seu número de celular, por favor Por favor Jackson Myling Me passa aí o... Rodrigo, eu tenho seis salas Vai amigos e acha, ele clica Convidar para a vida Para a vida, manda logo o convite para mim Apolo Apolo Tá faltando um... Cadê o drogado? E agora, como é que fala com drogado? Beleza, Mohamed, vou te adicionar aqui agora, meu chefe Nove, sete, dezoito Sete, um, dois, dois, oito Quem é o drogado, mano? Eu não sei quem é o drogado, mano Tem que saber quem é o drogado, tá ligado? Vê aí quem consegue ver o do drogado Tu perdeu a conta Juninho perdeu a conta, velho Aê, drogado Drogado, me passa seu número de celular, mano Número de celular 21, 022, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 0, 22, 2, 2, 2, 8, 2, 0, 8, 1, 2, 1 faça seu número seu número de celular tô falando negócio que o celular descarregou entendeu meu celular descarregou o outro pequenininho de fazer o discórdia entendeu chover que eu vou procurar ele aqui daqui a pouco que meu celular está descarregando a gente então por hoje é só galera eu vou adicionar que o mohammed pedidos amigos adicionar eu vou começar aqui com os meninos aqui que eu chamei agora e bem-vindos a ambruella tamo junto é nóis né